Grande. Que acordava pra comer ali. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá. Agora tem um condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá. Agora tem um condomínio lá. Pá, vá, vá. Pá, pá. Pá, vá, vá. Eu lembro tudo, lembro até da pimentera. Da pitombeira, carambola, seriguelo, bambuzal. A bicharada que aparecia, trazida pela engente do canal. E era cobra, caramujo, caranguejo demais. Agora tem um condomínio lá. Pá, vá, vá, vá. Pá, pá. Pá, vá, vá. Construíram um shopping center no meio da minha memória. Aterrar os guaiamuns, apagaram minha história. Hoje parece mentira. Tinha um pé de fruta a pão. Ali naquele deserto. Te dá dó no coração. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá. Agora tem um condomínio lá. Pá, vá, 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 vá. Pá, vá, vá. Construir um shopping center No meio da minha memória Aterraram os guaiamos Apagaram a história Hoje parece mentira Tinha um pé de fruta pão Ali naquele deserto De dar dó no coração Tinha coqueiro no mato Tinha calhar Agora tem um condomínio lá Aterruma 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri